Confira suas moedas e não deixe esse detalhe passar despercebido. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Convido a todos vocês a vir conhecer esse universo tão maravilhoso, que é colecionar cédulas e moedas. E no vídeo de hoje, irei mostrar a todos vocês a moeda de 10 centavos do ano de 1997, da primeira família do real. Irei trazer para todos defeitos que façam com que essas peças sejam diferenciadas e cobiçadas por colecionadores. Temos aqui uma moeda emitida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro no ano de 1997 para circulação comum aqui no nosso país. Ela teve uma tiragem que foi de 265 milhões de unidades. Uma tiragem muito alta. Por esse motivo, é bem comum de você estar recebendo essas peças de troco no começo do dia a dia. Se ela não apresentar nenhum tipo de defeito, o seu valor numismático é muito baixo, devido a grande frequência de estar aparecendo no troco. Já se você encontrar essa peça com qualquer tipo de anomalia, ela é um item colecionável. O seu padrão de giro é reverso moeda. Quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo. Você deixa o seu valor de 10 alinhado nessa posição e dá o giro nesse sentido. Se a figura da efígide da república na sua peça sair nessa posição, ela possui o anverso comum. 99% de suas peças vai sair com o anverso nessa posição. Do anverso para o reverso, temos também seu reverso na sua posição normal, o que é de se esperar nessas peças. Mas no meio dessas moedas, saíram algumas peças com anomalia, diferenciada das demais e por esse motivo possuem um valor mais agregado do que o valor facial de 10 centavos. Se levar em consideração que essa peça no comércio do dia a dia vale somente o seu valor facial que é de 10 centavos, qualquer quantia a mais já é um bom investimento. Temos aqui apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando, saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. Temos aqui a moeda em destaque no vídeo de hoje, 10 centavos também do ano de 1997, com anomalia de cunho marcado ou mais popular de todos, batida dupla. Temos aqui essa duplicação no seu valor facial que é de 10 centavos, como vocês podem observar, temos uma duplicação sutil, a legenda centavo, vocês dão para ver que o centavo está todo duplicado e o ano de cunhagem. Na verdade temos aqui também uma duplicação com esses pingos dentro do 9, que era o outro pingo que ia dentro dessa bolinha aqui no número 9. Uma moeda significativa com detalhe fantástico que faz com que essas moedas sejam muito procuradas por colecionadores. Aqui na minha cidade eu já encontrei várias moedas dessas aqui, só que observando algumas pessoas em grupos de whatsapp e facebook e também aqui no nosso canal, tem algumas regiões que essa moeda é bastante escassa. Não temos distribuição correta, esse tipo de anomalia aqui não é em todas as moedas que você vai estar encontrando e por esse motivo aparece com uma boa frequência em algumas regiões, já em outras dificulta muito. E por esse motivo há uma grande demanda em cima dessas peças com defeito. Moedas com anomalia são alvo de colecionadores nos dias atuais. Hoje está apresentando os valores de catálogo atualizado 2021 para esse tipo de defeito. Aqui o catálogo de erros e variantes dos autores Lúcio Mabu e Nédio Gomes. A moeda em destaque é 10 centavos aqui do ano de 1997. Duplo centavo. Duplicação da palavra centavo no reverso. Temos aqui o ano em destaque 1997 com um valor de 20 reais. Esse valor são para moedas circuladas. Como vocês podem observar meus amigos e minhas amigas, temos essa peça catalogada no catálogo de erros e variantes. Um valor de 20 reais para moedas circuladas. Nos grupos de WhatsApp e Facebook, o seu valor está em média de 10 até 25 reais. Podendo ter uma variação tanto para mais quanto para menos. Isso depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor para ter essas peças na sua coleção. Temos um destaque bem significativo, principalmente na palavra centavos. A duplicação está bem destacada que faz dessas peças moedas incríveis. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.